O ano de 2020 foi com certeza um dos mais tristes dos últimos 100 anos. Nós brasileiros e o mundo inteiro perdemos nomes, grandes sonhadores, pessoas que a gente admirava e que nos fizeram sonhar. Esse vídeo é para homenagear 29 personalidades do Brasil e do mundo que infelizmente se foram com essa doença. Mas antes disso, curte o vídeo, dá aquela força ao canal, compartilha, comenta quando é para todo mundo que esse vídeo é para homenagear. E aí 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 E aí